Cinco pluviômetros serão instalados em São João del Rey, uma parceria entre a Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, o SEMADEM. O aparelho funciona como um contador de milímetros de chuva. Ele envia as informações por internet e alerta os municípios sobre a possibilidade de alagamentos e deslizamentos em dias de chuva. O pluviômetro é um equipamento que recolhe a água da chuva e faz o registro da quantidade de chuva que ocorreu no período. E através dessa informação nós temos, portanto, como saber a quantidade que choveu durante o dia, a noite, o dia, por hora. Isso vai depender da nossa necessidade de saber qual período nos interessa. Os bairros que serão beneficiados na cidade com o aparelho serão a Colônia do Marçal, Senhor dos Montes, nos arredores do Damai, Tejuco e nas proximidades do CETAM, da Universidade Federal de São João del Rey. Todas estas áreas já foram afetadas gravemente pelas chuvas. Segundo o professor da UFSJ, a cidade só tem a ganhar com os aparelhos, evitando tragédias. Mais e melhores informações a respeito de quanto que chove em determinados pontos, para que a partir daí os órgãos competentes e o poder público possa tomar as medidas necessárias para evitar transtornos da sociedade e até tragédias. Obrigado.